Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel do canal FIDLIKE.BR e espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo pessoal. E hoje eu vou estar deixando algumas fotos aqui rápidas, né? É só para mostrar a priminha nova que nasceu, que é Maria Eduarda, se não me engano. Nós chamamos de Duda, né? Aí eu tirei a foto e tirei a foto lá do meu irmão também. Tinha uns cachorrinhos lá, foi legal. A casa do meu tio lá. Fui lá para a casa do meu tio ontem, 30 de setembro de 2019, ok? Então eu espero que vocês gostem, eu vou colocar aí a foto. E é isso, tamo junto, hein? E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto